Muito bem, que Deus abençoe a vida de todos vocês que me ouvem nesse momento. Eu queria chamar sua atenção, porque eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem e também, ao final dessa mensagem, poder estar realizando uma oração pela sua vida. Eu gostaria que você se preparasse para que você pudesse unir a sua fé junto com a minha. Bom, eu gostaria que você ouvisse o que diz a palavra de Deus, referente ao que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Jesus disse assim, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, através dessa mensagem, nos faz um convite, um convite para que a gente possa se achegar até Ele. E uma vez nos achegando, uma vez buscando, a gente vai ter essa resposta. Jesus disse assim, Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, se lhe há aberto. Então, se você busca, você encontra. Se você busca, de fato, de verdade, em oração, você vai ter um retorno dessa busca. Aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Talvez você diga assim, mas eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé de buscá-lo, de invocá-lo. Mas, você não precisa ter essa fé. Você precisa apenas ser sincero com Deus. Deus, como todos nós sabemos, Ele é santo. Ele é perfeito. Nós somos pecadores, mas Deus não. Deus é perfeito. Porém, Deus, sendo perfeito, Ele olha para nós que somos seres humanos, pecadores, imperfeitos, e Ele nos ama. Deus, Ele nos ama que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Deus, Ele nos ama porque Ele deu o Seu Filho, conforme fala em João 3,16, o Seu único Filho, para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crer não morra, mas que possa ter a vida eterna. Deus, Ele se agrada da sinceridade. Você pode ler na Bíblia, nos Evangelhos, que só tinha uma coisa que aborrecia a Deus. Deus, era hipocrisia, era mentira, era um fingimento. Você vê que nem a gente que é ser humano, a gente gosta, a gente não se sente bem vendo uma pessoa, principalmente pessoas queridas, mentindo, sendo fingidas, sendo hipócritas. Você imagina Deus, então isso desagrada a Deus, isso gera até uma ira, uma raiva em Deus. Porém, por outro lado, Deus, Ele se agrada da sinceridade. Então, talvez, agora, você que me ouve, você deve estar aí triste, cansado, até mesmo desacreditado de tudo. Porque talvez você já tentou a solução na religião A, B ou C, talvez você já recorreu a várias pessoas, a vários lugares, até mesmo a várias crenças. Mas você não teve um retorno disso. E isso te causou uma tristeza, um desânimo, ou talvez até mesmo a situação que você está passando, os problemas que você tem enfrentado. E esses problemas, conforme fala aqui, na Bíblia, em Mateus 11, 28, eles têm sobrecarregado você. Eles têm deixado você cansado, cansada. E isso a tal ponto de ter até abalado a sua fé. Você não crê em Deus mais como você cria antigamente. Porque você está sobrecarregado. Mas deixa eu falar um negócio para você. Nesse momento, agora, você precisa ser sincero com Deus. Seja sincero. Fale para Deus. Diga, Senhor, eu quero lutar, eu quero vencer, mas eu não consigo. Eu estou fraco, eu estou triste, eu estou desanimado. Eu não consigo caminhar, eu preciso de uma força maior, eu preciso da tua força, eu preciso da tua energia dentro de mim, para que eu possa caminhar. E isso, isso não está relacionado a nenhuma religião. Porque religião nenhuma salva. Deus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não nos vê como pessoas religiosas. Ele nos vê como uma alma sedenta. Tanto que, talvez, você tenha até mesmo uma religião. Mas o fato de você ter uma religião ou não ter uma religião, isso não tem te trazido paz. Isso não tem resolvido o teu problema. Isso não tem te aliviado. Jesus disse assim, O meu fardo é leve. O meu fardo é leve. O peso de Deus é leve. O peso de Deus não pesa. O peso de Deus, Ele não te traz dor. Jesus disse assim, continuando, versículo 30, Porque o meu fardo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, viver com Deus não é viver oprimido. Seja até mesmo oprimido por uma religião, por uma crença, que tem insistido na questão de que você nasceu para sofrer, que você nasceu para viver, talvez, a vida que você está vivendo hoje. Mas, Jesus, Ele disse, Vinde a mim, Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele disse isso. Jesus, Ele prometeu. Ele disse, O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas, eu não. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 10. Então, depende de você. Por que Jesus não disse assim, Espera que eu vou até você. Não. Ele disse, Venha a mim. Como que você faz isso? Você faz isso quando você, primeiro, você reconhece que você precisa. não é a tua força, não é a tua inteligência, não é o teu dinheiro, não são as pessoas que te rodeiam, não é o teu status. É Deus. É só Deus que pode mudar. É só Deus que pode resolver. Então, você reconhece. E, em segundo lugar, você o busca. Ele é a solução. Ele tem a solução. Você tem o problema. Então, nada mais óbvio do que você ir até aquele que pode resolver. Que é o que você tem feito. Porém, talvez você tenha batido na porta errada. Então, em primeiro lugar, você reconhece. Em segundo lugar, você o busca. Quando você o busca, através da oração, você com certeza irá encontrá-lo. E eu gostaria, nesse momento, de convidá-lo. Convidá-lo, sim, em nome de Jesus. Porque eu não posso resolver o seu problema. Eu sou um ser humano, falho, imperfeito, pecador. Mas, Deus é perfeito. O Senhor Jesus é perfeito. E Ele pode. E Ele prometeu. Então, eu gostaria de convidar você para que juntos possamos fazer uma oração e assim, pela fé, buscarmos a Deus, buscarmos a sua presença. Eu gostaria de convidá-lo para que pudéssemos orar nesse momento. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar como aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. é momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento, Senhor. Porque a Tua palavra diz que só há um mediador entre Deus e o homem, que é o Senhor Jesus. E o Senhor disse, meu Deus, que aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, pudessem vir até o Senhor, que o Senhor os aliviaria. E o Senhor tem prometido, meu Deus, que aquelas pessoas que que vêm até o Senhor, o Senhor, na verdade, tem mudado as Suas vidas. O Senhor não tem apenas trazido um alívio. O Senhor tem dado uma nova mente, um novo modo de pensar, de viver. O Senhor tem prometido uma vida com abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de uma paz tão tremenda, tão sobrenatural, tão divina que, até mesmo diante dos problemas, dos desafios, das guerras, a gente consegue ter paz. Então, meu Deus, eu quero poder, nesse momento, através dessa oração, poder apresentar essa pessoa que ora comigo, nesse momento, que une a sua fé com a minha. e te pedir, meu Deus, a favor dessa vida. Porque uma vida, meu Pai, é muito importante para o Senhor. Tão importante que o Senhor deu a sua vida por nós. Antes de conhecê-lo, o Senhor já nos conhecia. e antes de amá-lo, o Senhor já nos amava. Então, meu Deus, eu quero poder pedir em nome do Senhor Jesus pela vida dessa pessoa. Essa pessoa que talvez está desanimada, triste, desacreditada, mas ela não tem forças, mas ela é sincera com o Senhor. Ela entendeu o que eu disse. E ela é sincera contigo. Meu amigo, minha amiga, nesse momento, fale com Deus. Seja sincero com Ele. Se você não tem forças, diga, eu não tenho forças. Faça aí a sua oração. Fale o que está dentro de você, no seu coração. Fale para Deus. Deus. Aleluia, Senhor. Meu Deus, toma a vida dessa pessoa. visita ela nesse momento, Senhor. Tira todo o mal, toda a dor, toda a doença, toda a enfermidade, todo o vírus. Tira a tristeza, o desânimo, que o Teu Espírito, meu Pai, a Tua força, a Tua presença, a Tua energia, seja com a vida de cada pessoa que ora comigo nesse momento. Meu Deus, pela fé no nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida dessas pessoas nas Tuas mãos. E Te peço, meu Pai, guarda a cada uma delas, para que essa oração, ela não tenha sido em vão. Porque eu tenho certeza, meu Pai, eu tenho certeza de que aqueles que manifestam a Sua fé, aqueles que creem sem duvidar, com certeza serão alcançadas por Ti. Com certeza terão uma resposta. Eu Te agradeço desde já, Senhor, pela fé no nome do Senhor Jesus. Se você crer, diga amém e graças a Deus. Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta oração possa ter ajudado e que você possa ter recebido a força que você precisava. Deus abençoe. E, ó, nunca esqueça, Deus, Ele, Ele aborrece, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus, Ele odeia a mentira, Ele odeia a hipocrisia, mas Ele ama a sinceridade. Seja sincero, tenho certeza que você foi. Por isso, eu espero poder ter ajudado e desejo de todo o meu coração que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Amém.